O que é o Angotique 2023? Declaro nesse momento encerrado o Angotique 2023. Qual é o balanço que a Angola Telecom faz destes três dias do Angotique 2023? Bastante positivo. Tivemos bastante interação nesta feira. Garantimos a saída daqui uma interação boa com as outras empresas do setor e algum negócio já fechado e outros encaminhados para tratamento pós-feira. Com esta representação aqui no Angotique, claramente a adesão foi significativa. Nós queremos ultrapassar os números que temos aí. Já contamos com um aproximado de 60 interessados. Portanto, a Câmara, agora a nível administrativo, vai iniciar os contactos com esses potenciais associados. A Huawei, como sempre, vem para trazer transformação digital. Nesta feira trouxemos o governo digital, segurança digital, energia digital, bem como finança digital. Então, no final do dia, podemos apresentar às pessoas essas diversidades quanto à ideia de transformações digitais. Além desta feira servir para intensificar a conexão entre as empresas, ela permitiu um reconhecimento a jovens criadores, como é o caso do Denilson Padre, que com a ajuda dos colegas criaram um software capaz de interpretar imagens microscópicas com recurso à inteligência artificial. Tem um aplicativo mobile em que o analista só tem que colocar a câmera do microscópio, da câmera do telemóvel no colar do microscópio, fazer uma foto, e o aplicativo vai fazer o scanner daquela mesma imagem, localizar cada parasita e dizer, por exemplo, a concentração, de forma a auxiliar cada vez mais os analistas clínicos, deixá-los cada vez mais rápidos e com uma qualidade melhor, menos erros nos resultados laboratoriais. Até o Angotique 2024 e muito obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto